Tu és divina e graciosa, estátua majestosa do amor por Deus esculturada E formada com ardor da alma da mais linda flor de mais ativo olor Que na vida é preferida pelo beija-flor Se Deus me for é tão clemente aqui neste ambiente de luz Formada numa tela deslumbrante dela o teu coração Junto ao meu lanceado, pregado e crucificado Sobre a rosa e a cruz do arpante peito teu Tu és a forma ideal, estátua magistral, alma perenal Do meu primeiro amor, sublime amor Tu és de Deus a soberana flor Tu és de Deus a criação que em todo o coração sepultas o amor O riso a pé, a dor em sândalos alentes cheios de sabor Em vozes tão dolentes como um sonho em flor És laça estrela, és mãe da realeza És tudo enfim que tem de belo em todo o resplendor da santa natureza Perdão, se ouso confessar que eu hei de sempre amar-te Oh flor, meu peito não resiste Oh meu Deus, quanto é triste A incerteza de um amor que mais me faz penar Em esperar, em conduzir-te um dia ao pé do altar Jurar, jurar, aos pés do onipotente Em prece como verde de dor E receber a unção de sua gratidão Depois de remir meus desejos em nuvens de beijos E de te envolver até meu padecer De todo o penecer A incerteza de um amor que mais me faz penar